Eu queria mesmo era te falar tudo na cara, mas não faria o menor efeito em você, porque eu sou louca, ingrata, mas é apenas aos seus olhos. Essa foi a forma que eu encontrei de mastigar tudo e sem engolir nada, ainda menos palavras. Não, não é covardia, é cuidado comigo, que eu já deveria ter tido. Você não foi meu namorado de volta, eu fui sua namorada. Por isso sou eu que tenho que arrumar essa bagunça. E pensando bem, eu nunca fui seu começo, né? Talvez um breve alívio pra dor do seu final anterior. E doeu? Doeu pra entender, mas caramba, você não entendeu que eu sou feita de amor. Por isso que eu preciso ir. Eu não sei ficar onde não tem comida pra mim. E é mais do que sexo, mais do que massa. Eu preciso ser eu. Eu. Com toda a possibilidade que houver. Hoje é força e sem nenhuma insistência. Eu preciso sair, eu preciso andar descalça. Ai, cara, isso me faz lembrar como é bom ter umas aranhas no estômago. É uma delícia. Hoje eu olhei pra dentro de mim, eu vi no meu âmago que ele já é preenchido. Desde o dia que eu nasci, cheinho de mim. Sem espaços pra presença da ausência tua. Que, aliás, tua, eu nunca fui. Eu preciso ir, porque eu tô com pressa. Eu vou me despindo disso que não teve nome, né? Porque eu conheço o amor e isso tá longe de ser. De se sentir. Mas eu te desejo boa vida. E boa sorte. Não, não, não precisa me levar até a porta. Porque eu já sei o caminho. Eu já sei qual é o meu. Caminho. Eu sou o universo em corpo que abraça e aflora, remexe e amarga. Cura, ama, perdoa e machuca. Revira, volta. Novos amigos, amores, memórias, que eu vou contar pros meus sobrinhos e sobrinhas quando eu subir ao sétimo céu e me transformar em poeira das estrelas. Vão me lembrar e vão se lembrar das histórias. Lembrar que eu vivi sem demora. Porque eu sorrio e eu danço. Hoje. Agora. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, curto com o seu pote. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Tchau.